No vídeo de hoje nós vamos abordar um problema que muitos de vocês enfrentam A loucura de gerenciar fluxos de pagamento e vales na área do departamento pessoal Muita gente usa o bom e velho Excel pra fazer isso No último vídeo onde eu falei sobre a plataforma Abstra, uma plataforma incrível, nacional Um inscrito enviou um comentário, o inscrito chama-se Wilder Acho que é Wilder o nome dele, enfim E ele descreveu assim, meu amigo, existe um pessoal do departamento pessoal da empresa Que ainda usa o Excel pra montar a folha de pagamentos de mais de 100 usuários Entre pagamentos e adiantamentos e controles de vales derivados de compras internas Isso vira um Deus nos acuda, todo santo mês Ufa, que comentário, hein? Baseado nesse comentário Eu chamei aqui o fundador da Abstra, é, da plataforma no qual ele comentou Naquele vídeo que eu fiz E a gente vai discutir aqui como que você pode automatizar processos relacionados ao fluxo de pagamento De forma simples e eficiente usando uma tecnologia low-code Se você quer transformar essa bagunça em uma solução automatizada Esse vídeo é pra você Vamos nessa? Fala pessoal, é o Andrade aqui na área Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Você tá novo aqui? É novo? Primeira vez? Se inscreve no canal, dê o seu like E ó, comenta aqui Eu quero a sua participação Porque o seu comentário pode virar um vídeo Como é o caso do convidado de hoje Que a gente vai tá aqui Então ó, participa, viu? Comenta bastante aqui Bom, agora sim né turma Agora o negócio vai acontecer Coloquei meu fone aqui Que é pra eu poder ouvir o nosso amigo Bruno Bruno, seja bem-vindo Bruno Marquinho, põe o Bruno na tela aí Porque senão ninguém vê o Bruno Bruno, seja bem-vindo cara, tudo bem? Tudo ótimo Prazer Cara, prazer é meu, velho Prazer é meu Eu queria que você se apresentasse pra turma aqui Quem é o Bruno? Como é que surgiu essa ideia da Abstra? Se você fizesse um resuminho aí Pra o pessoal poder conhecer um pouco dessa história Claro A Abstra nasceu em 2020 Muito baseado em uma dor que eu tive Nas minhas experiências profissionais Eu sempre fui de tecnologia Sempre fui desenvolvedor E empreendedor E ao longo do tempo Eu notava que Processos internos Não tinham a mesma atenção De tecnologia De desenvolvimento Que produtos Customer facing E aí por conta disso Eu sempre tive Tentativas diferentes De entregar Para as pessoas que trabalhavam Em operação No caso eu Minha empresa anterior Era em educação Pessoal Que produzia conteúdo Entregar ferramentas melhores E eu já tentei de tudo De ensinar programação A usar ferramentas No code Low code E com o tempo A gente Eu acabei Convergindo Pra um formato Diferente Que eu acredito ser Muito melhor Pra automação De processos E a Abstra Subiu Desse Desse Estalo Desde então A gente tem Entregue a Abstra Mundo Fora Pra clientes Do Brasil E afora Que legal Cara Que legal Bom Obrigado por ter topado Participar aqui do canal E ter topado Esse Vir aqui Poder mostrar Como que Aquele problema Que o nosso Nosso amigo Comentou Relacionado a esse Universo De um departamento Pessoal Que envolve Diversos processos Se a gente fosse Fazer uma coisa Como essa aqui Seria uma coisa Gigantesca Porque tem muita Coisa envolvida Ali dentro E aí dentro Desse universo Do DP De pagamento Fluxos E tal O que a gente Poderia De uma forma Bem legal Que a pessoa Pudesse entender O que realmente É possível fazer Com a Abstra O que a gente Poderia demonstrar Aqui na prática Legal Eu separei Baseado nesse Comentário Um exemplo De processo De pedido De compra Que é um Processo muito Parecido com O que a gente Vê dos nossos Clientes E a gente Usa internamente Também E eu acho Que isso ajuda A ilustrar Como dá Para você Construir Processos De aprovação Mudar a escala De quem tem Que aprovar Ou não Em função Do custo Colocar Qualquer que seja A regra Do seu negócio A regra Da sua operação Codificada lá De maneira simples Bacana Vamos mostrar então Quer compartilhar A tua tela Com a gente Claro Deixa eu compartilhar Aqui Nesse exemplo Que a gente Separou aqui Ele começa Com uma etapa De solicitação De compra Em que dependendo Do valor Eu posso fazer A aprovação Automática Ou eu posso Passar direto Para o financeiro Fazer avaliação Ou eu posso Passar por exemplo Para responsáveis Pela área Ou responsáveis Da pessoa Gerentes da pessoa Que está fazendo O pedido E para pedir A aprovação De mais uma pessoa E aí em função Disso Eu coleto As informações Se são necessárias E aprovo Ou rejeito Isso aqui é um fluxo Relativamente simplificado Do tipo de regra Que geralmente As pessoas fazem Mas ajuda A ilustrar O que dá Para fazer Legal E a gente consegue Ver isso funcionando? Claro Eu vou abrir aqui Um modo de Visualização Do fluxo em si Não da construção Da coisa Para vocês conseguirem Entender como é que funciona Aqui eu tenho uma tela De Kanban Onde eu consigo Acompanhar os meus processos Em que eu vou Abrir aqui Em uma nova janela O formulário De pedido de compra E esse formulário É bem simples aqui Ele só tem As descrições Que a pessoa Precisa fazer Então por exemplo Quero comprar Fones de ouvido Estou inventando aqui Ouvido Para reuniões Alguma coisa assim E aí eu coloco O valor Por exemplo Vou colocar um valor Se for até mil reais A gente fez aqui A programação Deixa eu até Compartilhar aqui Para você entender O que acontece Por detrás Dos planos Na etapa De solicitação A pessoa Depois que responde Eu posso verificar Se o valor For abaixo de mil reais Se ele for entre mil e cinco mil Etc Ele vai enviar Para a aprovação De alguém Ou não Enfim E aí aqui eu vou colocar Isso Isso a gente pode Parametrizar Do jeito que A empresa precisar Criar essas regras Da forma que a empresa Precisar Pode E esse é o grande Diferencial De como a gente Enxerga a construção Desse processo O fato de você Estar codificando Da regra De Python Torna ela Muito mais Flexível E o fato de você Poder gerar Esse código Usando inteligência Artificial Faz com que Seja muito mais Acessível Sem perder A liberdade Que o código Dá nessa parte De elaboração De lógica Legal Então assim A gente não precisa Necessariamente Ser 100% Especialista No Python Porque tem A inteligência Artificial ali Que nos ajuda Nesse processo De geração Do que a gente Está querendo Construir Exatamente Por exemplo Se eu quisesse Trocar a minha regra E na verdade Verificar se a pessoa Que está pedindo Ela é da empresa Ou é um associado Por exemplo Um terceiro Eu posso simplesmente Colocar aqui Quero alterar A minha regra Para caso O solicitante Não tenha E-mail Arroba Abstrap Para que O limite De Aprovação Automática Seja De 100 reais Alguma coisa assim Escrevendo em português Eu tenho Dentro da ferramenta O gerador de código Que não entende Apenas Python Mas entende Também Abstra Entende As configurações Do projeto Entende Quais são As mensagens De erro Quais são Os bancos As conexões Integrações E isso faz Com que O resultado Gerado Seja Muito mais Inteligente Muito mais assertivo Do que um Chat EPT Genérico Perfeito Perfeito Porque ele Também Ele está Considerando O contexto Do que está Acontecendo Ele sabe O código Que está Ali Já Enfim Legal Exatamente Ele gera Tudo E depois É só Você Substituir Isso é Incrível Incrível Mas continua Continua Onde você Estava Explicando O fluxo Legal E aí Voltando Então Ao Forma Que eu Estava Preenchendo Eu vou Colocar Aqui um Valor Desproporcionalmente Alto Aqui Botar 10 mil Reais De propósito Para ele Passar Pela Etapa Em que eu Preciso Da aprovação De Máximo De Pessoas Então Vou pedir Um Eu quero Por exemplo Botar a data De recebimento Aqui Na data X Motivo De compra Reuniões Sei lá Em essa Cabine De compra Alguma coisa Do gênero Vou fazer Aqui o envio Da solicitação E se eu voltar Até para a minha Tela De Threads Que é onde Eu acompanho Dá para você Ver sendo executado Olha Terminou de executar O formulário E agora Estou olhando As novos cards Que foram gerados Essa minha thread Virou duas Porque eu preciso Agora de aprovação Da Erika E do Bruno Ah Ele gera duas Entendi Deixa eu já te perguntar Uma coisa Que é uma Curiosidade Que eu vou Tendo aqui Então Numa empresa Tradicional Aquela tela Anterior Aquele formulário Melhor dizendo Seria o formulário Onde os usuários Todos os colaboradores Teriam acesso Eles só teriam acesso Aquilo Precisamente Para preencher Precisamente E aí aquela Aquela parte Do Kanban Teria Quem é que teria acesso A essa parte do Kanban Por exemplo Legal A gente tem Dentro do editor Uma sessão De access control Onde você pode Configurar Quem pode ter acesso A o que Então por exemplo A tela de threads Que é a tela do Kanban E tem outras formas De você visualizar O que está acontecendo Eu posso marcar Ela é pública Então todo mundo Tem acesso Ou não Ela é privada Ah perfeito Entendi Entendi Legal Então tudo configurável Tudo configurável Legal Então você respondeu A pergunta Nesse aí Tudo Eu posso definir O que eu quiser Porque é tudo configurável Exatamente Legal cara Exatamente Continua Desculpa se eu interrompo o raciocínio Porque eu vou ficando empolgado aqui Não Fico contado É O objetivo é esse mesmo Então Legal Aí ele gerou duas threads agora Exatamente Só pegando o ponto A gente tinha parado ali Exatamente A thread se dividiu em duas Por quê? Naquele desenho do workflow A gente colocou que se A compra fosse grande Ele ia adicionar O responsável da área E a aprovação do financeiro Como duas aprovações necessárias Para que a ocorra Então nesse caso Ele já gerou a thread Do aprovador Aqui a Erika Provavelmente O que estava marcado Como e-mail Por exemplo Do gerente Da área E eu estava marcado Como financeiro Por exemplo E aí Vou executar O formulário Tenho aqui a tela Onde a pessoa Vai continuar o processo A partir daqui Lembrando que esse formulário É aquele script De Python Que foi gerado Através do prompt E que de forma simples Ele consegue recuperar As informações Que foram salvas Nas etapas anteriores Porque você pode salvar Uma variável Por exemplo Em um determinado Formulário No script E no outro formulário No script De uma etapa Depois você recuperar Aquelas informações Para poder dar display Aqui na tela Perfeito E aí E aí Essa tela De repente Me corrija Se eu estiver Falando uma coisa a mais Mas Nesse momento Vamos imaginar Que aí Acho que foi A Erika Que era aprovadora O nome ali A Erika Poderia receber Isso através De um e-mail E acessar O link E já cairia Nesse caso Direto Tipo uma coisa Nesse sentido Exatamente A gente dando acesso A ela E marcando Que ela é responsável Por essa etapa Assim que o formulário Chega Ela recebe Uma notificação Por e-mail Falando Olha Você tem uma nova thread Aqui Uma nova aprovação Você precisa Executar Avaliar E o link Direto E aí Por exemplo Eu vou fazer Aqui a aprovação E uma vez Aqui Fazendo a aprovação Eu posso acompanhar Aqui nesse meu De volta na minha tela E ele passou Dessa etapa E agora Falta apenas Uma tarefa A ser executada Que é essa tarefa De solicitação Perdão A tarefa de aprovação Agora por parte Da outra pessoa Eu vou repetir O mesmo processo Exato Porque a gente colocou O mesmo formulário Para simplificar mesmo Aprovar novamente E aí com isso Se eu for acompanhar Posso acompanhar Até nessa visão Para entender O que está acontecendo Você vê aqui Está sendo aprovado Está sendo processado Na sequência Exato Ele vai pulando E vai marcando Exatamente E aí Com isso A gente consegue ver Que ele terminou De executar E a notificação De aprovação Foi feita Então Se eu abrir Vou até abrir O meu Slack Que eu recebi Aqui a mensagem Para mostrar Para você Ah Então quando Você pode fazer Essa integração Com No caso Você usou o Slack Para receber Uma notificação Foi isso? Exatamente E por ter uma linguagem De programação Por trás Que você consegue Manipular Você consegue Integrar com Qualquer coisa Exatamente A gente facilita Conexões Com E-mail Com As APIs Que a gente dá Muita coisa pronta No entanto Você como Usuário Você tem Liberdade total De integrar Com qualquer coisa Com banco de dados Com uma API Com o que quer Que seja necessário Porque Python É uma linguagem Que além de ser Acessível Ela é muito popular Então tem muita Biblioteca pronta Para todos os tipos De APIs Para todos os tipos De ferramentas Ó Abri aqui Eu recebi Esse Esse Slack Aqui de aprovação No nosso Slack Enfim E poderia ser Uma integração Qualquer Por e-mail Por Teams WhatsApp Enfim E aí Agora voltando Até para Dentro Da ferramenta Eu acho que uma coisa Legal para mostrar É Se eu quiser evoluir Esse processo Como é que seria Etapa de adicionar Algo a mais Por exemplo Aqui uma vez Aprovado Foi feita uma compra O financeiro Feito a compra E uma hora Vai chegar o pedido E eu tenho que verificar Se ele chegou Se ele chegou No estado correto A pessoa tem que enviar Alguma coisa assim Então Como é que eu faria Isso aqui em Habs De maneira muito simples Eu posso Por exemplo Colocar um formulário Aqui Que é uma outra etapa De recebimento Por exemplo Fluxo de recebimento Onde eu vou criar Aqui o meu Escrita de recebimento E eu vou Transicionar Depois que Eu fui notificado De que Foi aprovado Eu vou Vou para o formulário De recebimento E aí nesse formulário De recebimento Por exemplo Eu posso editar ele Para Por exemplo Eu pedir para a pessoa Postar uma foto Por exemplo Do objeto Que ela recebeu E com isso Usar alguma ferramenta De inteligência artificial Por exemplo Para saber Se corresponde Aquilo que ela Efetivamente comprou Enfim A regra É totalmente A criatividade De quem está construindo Sim Sim A necessidade A dor De quem está Construindo Exatamente E aí por exemplo Eu posso colocar algo Do tipo Quero que meu Usuário Faça Uma foto A partir Da leitura Da câmera Do Produto Comprado Texto Como é que faz Eu não sei Eu olhei na documentação Não encontrei de primeira E aí Uma vez que eu faço O pedido Para a inteligência artificial Ela vai gerar o código Para mim já No formatinho Que eu preciso Aí putz Olha aqui Ele já Disse que existe Esse tal de Read camera aqui Que eu posso Copiar O código Substituir aqui E até executar Para ver se está funcionando Está funcionando Legal Que legal E aí eu posso fazer Coisas O legal é que ele colocou Ainda uma Uma camerazinha Na mensagem A IA Ela teve um bom Um bom gosto É Que legal É E aí eu posso fazer Coisas do tipo Não só A gente tem A inteligência artificial No smart console Para gerar o código Mas a gente tem Um runtime Que é a inteligência Para a sua aplicação Então eu posso Aqui no código Por exemplo Importar o nosso Módulo de AI Então Por exemplo Import A A A A A A Por exemplo E usar isso Para fazer um prompt Do tipo AI Ponto Prompt É o seguinte Essa É a foto Do Produto É E Recebido Já entendi Pelo meu usuário Aí eu passo aqui A foto Por exemplo É Foto Ponto File O arquivo Da foto E aí depois Eu passo Uma pergunta Do tipo Ele Corresponde Ao pedido Aí eu coloco Aqui embaixo Pedido Por exemplo Pedido Mas aí como é Que eu faço Para saber Qual é o pedido Aí eu posso Olhar aqui Nas execuções Passadas E ver O que ele Estava passando De parâmetro Então por exemplo Se eu olhar aqui E ver que Na hora que ele Chegou na notificação De aprovação Ele passou Esse Dados de compra Dados compra Descrição E aí tem a Descrição É Certo Posso colocar Essa mesma informação Aqui No meu Formulário Então eu vou pegar Aqui ó Descrição É igual A Get data Dados compra É Eu vou pegar Aqui Descrição E aí eu vou colocar Isso aqui dentro Por exemplo Descrição E aí com isso Eu fiz a pergunta E eu quero a minha resposta Botar o formato De saída aqui Eu quero que seja Uma resposta Do tipo É o tipo Correto Sei lá É recebido Corretamente Alguma coisa Corresponde Corresponde Que vai ser Um Do tipo Boolean Por exemplo Que vai ser Sim ou não E aí com isso Eu posso pegar A resposta Por exemplo Resposta É igual A isso aqui Eu posso Sei lá Fazer a lógica Do tipo Ah Se Resposta Corresponde Então Mostra na tela Por exemplo Que usar Display Correto Tudo certo Ou Caso contrário Eu vou pedir Para a pessoa Se explicar Sei lá Bota uma descrição De alguma coisa Diferente Então Vou botar aqui Read Text Area Tudo isso Eu estou fazendo Na mão Mas dá para usar Smart console Também Coisas do tipo Ah E eu estou impressionado Aqui Ele está ligeiro Do código Ali Estou Acostumado Então Coisas do tipo Uma coisa Uma coisa É escrever Uma coisa É escrever O código Tipo assim Sem falar Outra coisa É você escrever E falando Explicando Pô Tá bom Para fazer uns vídeos Eu treino Bastante Aqui Todo dia Estou fazendo Apresentação diferente Imagina Legal Legal Mas continua Desculpa Aí eu Vou colocar Uma mensagem Para a pessoa A foto Não corresponde Ao pedido É Botar aqui Entre parênteses O pedido Por exemplo É Botar aqui Descrição Aqui É Só Se explique Obviamente Isso é o fluxo Que eu estou inventando Mas Por falta De criatividade Na hora É Algo assim E aí A pessoa Vai receber E aí A gente pode testar Para ver se está funcionando Eu escrevi aqui de cara Provavelmente deve ter algum errinho Mas é legal Que Eventualmente mostra Se funcionar de primeira Se funcionar de primeira Eu vou achar estranho Pois é E aí Falando Escrevendo Assim E aí se você reparar aqui A última vez que eu executei Ele parou em notificação de aprovação Para eu não ter que fazer Todo o processo de novo Eu posso simplesmente Continuar A partir de onde eu parei E duplicar o meu processo E aí na Abster A gente tem uma funcionalidade Para isso Que é esse fork Você está vendo A timeline de tudo O que aconteceu no passado Agora eu quero repetir Vou clicar aqui em fork Ele criou uma cópia Do meu processo aqui Aonde eu posso continuar A partir de lá E aí uma vez Feito isso Ele Já avança naturalmente Para eu olhar aqui Está esperando aqui Alguém Continuar Deixa eu botar aqui Continuar Perfeito As duas foram aprovadas E agora Foi aqui para o recebimento Olha E aí eu posso inclusive Ver aqui o formulário De recebimento E continuar Então Vou pegar aqui E continuar a partir daqui Por exemplo Vou rodar Colocar aqui a foto Já pediu Vou botar aqui A foto de um fone De ouvido aqui Para ver se ele detecta Ok Tirei a foto aqui Do meu fone De ouvido aqui E passei para Tudo certo Ele detectou Que isso é um fone Então deu true E se eu botasse outra coisa Por exemplo Ele ia acusar Que não Não corresponde Que legal Exatamente Que legal Muito bom Bruno Muito bom Pensando naquela Indagação lá Do nosso amigo Como é que é? Vounder Esqueci o nome dele agora Também o nome do usuário Não é nem nome O que achei? Wilder 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 Mark Ou seja Com esse processo Que você mostrou Ou melhor Com a Abstra Dá tranquilamente Para Automatizar Os processos De departamento Pessoal E deixar o negócio De uma forma Bem liso Tipo Inteligente Junto com Não só automatizar E deixar ele inteligente Porque a gente viu Com isso que você fez Meio que no improviso No final Da IA Putz Dá para tu colocar Muita inteligência Envolvida Para a tomada De decisão Sim Certamente Certamente A gente hoje Vê Pessoas fazendo Casos que Surpreendem a gente Que a gente não esperava De automações De automações De coisas pequenas De envio De relatórios Até coisas muito grandes Na empresa Tipo Automatizando a operação Inteira Ou partes do produto Assim Então é É sempre muito legal Ver o que as pessoas Começam a fazer Com esse tipo de ferramenta Em mãos Boa 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 E aí eu já vou pedir Para você Enfim Como é que o pessoal Que tem empresa Ou precisa Dentro da empresa Como é que o pessoal Pode de repente Entrar em contato Com vocês Para Vocês entenderem O problema delas E aí De repente Mostrar uma Possível solução Usando o Abstra E apresentar um pouco Melhor a ferramenta Através do site As pessoas podem Entrar em contato Podem Eu vou deixar também Nosso e-mail De contato Também contigo Se você puder Depois colocar Linkado E os contatos Perfeito E aí a gente vai Super ficar feliz De ouvir O que as pessoas Querem fazer E construir Que a gente pode ajudar Boa Boa Bom Eu quero te agradecer Viu Bruno Pela Pela disponibilidade Mas eu sei como Para uma pessoa Como você aí Que está à frente Da operação Da Abstra Essa plataforma Que putz Me surpreendeu Para caramba Depois que Vocês me apresentaram Essa nova versão aí Conseguir um tempinho Para vir aqui Falar E mostrar um pouco Das possibilidades Desse universo Obrigado aí Pela disponibilidade E fica aberto aí O canal Quando vocês quiserem Trazer novidades aí também Fiquem à vontade Eu que agradeço Você está fazendo Um trabalho fantástico Junto a turma De low code E a gente está Junto aí Nessa causa Então é isso Pessoal Se vocês ficaram Com alguma Alguma dúvida Dentro do processo Ou se você De repente Quer ver Um outro tipo de coisa Se você tem alguma Dor dentro Da empresa Que você trabalha Ou da sua empresa Comenta bastante Aqui embaixo Para contar um pouco Para a gente As suas dores aí Para que de repente Eu possa Trazer mais vídeos Sobre a Abstra De repente Eu encher um pouco Mais o saco do Bruno Ver se ele Vem mais de uma vez Aqui E traz alguma coisa Enfim Quero realmente Explorar um pouco Mais esse universo De automações aí Que ainda mais Com uma plataforma Onde tem Foi criada Por brasileiros E que tem Um suporte Nacional Eu sei que a Abstra Trabalha Não só para o Brasil Mas fora do Brasil Mas eu gosto De exaltar Putz Uma tecnologia brasileira Acho que a gente Tem que dar valor Para esse tipo De coisa Porque realmente A gente tem muita gente Boa aqui E a gente vê Pelo Bruno Eu brinquei Mas o Bruno Escrevendo e falando Não é qualquer um Que faz isso aí não Escrever código E explicar E sabe Não improviso É bem complicado Então escrevam Comentem Participem aqui Nos comentários Porque é a chance Da gente Abstrair Mais informações Usei o Abstrair Abstrair Mais informações Vamos despedir Do pessoal Aqui Turma Obrigado Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Não esqueçam de olhar Os links na descrição Vou deixar o contato Do Bruno também Obrigado pessoal Valeu Bruno Abraço pessoal Tchau Tchau